Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita? Gente, hoje eu vou fazer uma salada de macarrão com maionese e ovos cozidos, tá? Aqui eu vou estar utilizando 500 gramas de macarrão parafuso, vocês podem estar usando o que vocês quiserem Um tomate picadinho, uma cebola picadinha, meio pimentão verde picadinho E aqui três ovos, eu vou colocar ainda para cozinhar, tá? Maionese a gosto Agora eu vou colocar os ovos para cozinhar e daqui a pouco eu volto Olha, eu cortei o ovo assim pequenininho, tá bom? Gente, eu vou usar também uma lata de milho verde e cheiro verde a gosto Vamos colocar o milho aqui, ó, já escorri a água A maionese aqui fica muito gostosa, gente, geladinha é tudo de bom Eu cozinhei o macarrão por cinco minutos, tá? Coloquei um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo, a sal Já está ficando colorido, ó Agora vamos colocar mais um pouquinho de sal Cuidado que a maionese já tem sal Vou vocês provam se estiver bom A maionese é o tanto que vocês quiserem Eu gosto bastante Eu coloquei, gente, aproximadamente umas quatro colheres bem cheias de maionese Foi quase todo o vidro, tá bom? Vamos colocar por ali Agora vamos colocar o cheiro verde, ó Por último, gente, vocês colocam os ovos cozidos Que se não esbagasse demais Vocês mexem ela bem delicadamente Bem delicado, tá? Olha, gente, coloquei numa vasilhinha Aí eu vou colocar na geladeira e vou servir bem geladinho, tá? Está pronta a nossa, o nosso macarrão com maionese E desde já eu agradeço a todos O meu muito obrigado Fiquem todos com Deus Não se esqueça de se inscrever no canal Dê um joinha Ativa o sininho para receber as notificações E deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita Um grande beijo do canal Cleo Nunes Que Deus abençoe a todos, gente Fiquem todos com Deus, tá? Tchau!